Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Não cicatriza nunca, tristeza. Zizay de Camargo desabafa as saudades da perda do irmão que morreu. Zizay de Camargo compartilhou um instante bem sentimental nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 13. Ao publicar um registro antigo ao lado de um de seus irmãos, Hemival, que faleceu em 1975, vítima de um acidente de carro, o cantor lamentou a perda do companheiro e aproveitou para fazer uma declaração um tanto quanto emocionante. Ainda crianças, os dois protagonizavam a dupla Camargo e Camarguinho, e sonhavam em despontar no universo fonográfico. Porém, o destino acabou os separando, a fim de enfatizar a importância do parente em sua vida. Até os dias de hoje, o sertanejo não economizou palavras emocionantes para se referir a ele. Hoje me bateu uma saudade de você meu irmão. É uma ferida que fica na alma e não cicatriza nunca, declarou o astro. Alguns anos após o trágico acontecido, outro irmão de Zezay, Luciano, decidiu dar continuidade ao sonho que o familiar tinha. Juntos, os dois acabaram se tornando uma das maiores referências da música sertaneja, não só pelos grandes sucessos que entoaram juntos, mas também pela história de vida para o lad emocionante, que acabou virando filme. Nos comentários, os fãs fizeram questão de deixar mensagens de apoio e conforto para o cantor. Sempre muito interativo com o público. Zezay agradeceu a preocupação dos internautas. Saudade significa o quanto seu momento foi importante. Saudade significa valores desses momentos. É bom ter saudades para a gente pensar em viver bem com aqueles que ainda estão entre nós. Mas que Deus possa acalmar esse coração. Escreveu um seguidor. Quem a gente ama Zezay nunca morre. Estará sempre vivo dentro da gente. Publicou um segundo. É, essa dor parece eterna, às vezes adormece. Mas quando lembramos da pessoa, a ferida abre novamente. Só Deus para nos dar forças. Pontua o outro. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.